Xadrez, Torre e Bispo na Fortaleza de Defesa Na lição anterior, vimos como é possível vencer em um final de torre contra bispo. Existe outra situação, no entanto, caso o rei adversário esteja em um canto do tabuleiro cuja casa é de cor oposta do bispo. Nessas situações, é possível um empate. Essa lição tem o propósito de deixar clara a diferença entre um final que resulta em um empate daquela da lição anterior, que foi ganha devido ao Zugzi Wang. Observe que a posição é bem semelhante àquela da lição anterior. Nela, brancas jogam. Torre em A2 Caso brancas tentem jogar em torre B1, como na lição anterior, a partida empata. Pois então, negras não teriam nenhum movimento válido para jogar. Agora, negras respondem com... Bispo B6 Negras possuem várias casas seguras para seu bispo. Torre A1, cheque. E o bispo volta para G1, cobrindo cheque. Este é o único movimento legal que negras podem fazer, já que o rei negro não possui casas para jogar. Agora, se brancas não retirarem a torre da primeira fila, a partida terminará em empate. Brancas então jogam torre em A2. Negras novamente movimentam o bispo. Agora, brancas tentam uma nova estratégia, mas não há como ganhar, já que o rei negro não pode ser conduzido para o canto, devido aos movimentos de bispo que negras expõem. Reis G1 Brancas jogam torre em B2 Brancas atacam o bispo Negras jogam o bispo em D4 Defendendo o bispo e atacando a torre em B2 Brancas tentam o ataque com a torre em B1 Se houvessem mantido sua torre na segunda fileira Negras simplesmente iriam retornar o rei para H1 Montando novamente a fortaleza de defesa Agora o rei negro tem uma casa de fuga Contanto que sejam cautelosos, negras podem refutar todas as ameaças Após 50 movimentos sem captura ou movimento de peão, o jogo é declarado empatado, obrigatoriamente Agora que o rei negro está livre, levará um bom número de lances até que negras consigam novamente encurralá-lo G2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4